Na primeira reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, após o anúncio da resignação do Papa, os Bispos emitiram um comunicado oficial sobre o assunto. Com surpresa, recebemos a notícia da decisão do Papa Bento XVI de renunciar ao Ministério que recebeu como Bispo de Roma, sucessor de Pedro e pastor da Igreja Universal. Mas esta surpresa depressa se tornou em admiração agradecida pela sua corajosa lucidez em reconhecer as limitações de saúde e forças para exercer adequadamente o Ministério ao serviço da Igreja e para bem de toda a humanidade. Pedimos a oração dos católicos e de todos os crentes para que os cardeais, inspirados pela conclusão do Conselho de Jerusalém, saibam discernir e escolher o candidato mais apto para assumir a missão de sucessor do apóstolo Pedro. O porta-voz dos Bispos portugueses adiantou ainda que qualidades, na sua opinião, deve reunir o sucessor de Bento XVI. Eu penso que deve haver uma síntese entre alguém com abertura ao mundo de hoje e não apenas ao mundo ocidental, ao norte do planeta, ao continente europeu, mas aberto aos cinco continentes, às suas culturas, às suas maneiras de sentir e de pensar. Mas, evidentemente, que também tem que ter qualidades administrativas. Não pode ser um perito em burocracia, mas uma pessoa que também saiba governar a instituição no seu lado humano, porque a Igreja não é feita de anjos, é feita de homens concretos. Um Papa tem que ser uma pessoa prudente, mas tem que ser uma pessoa corajosa. Eu acho que nós vivemos numa mudança de civilização e aquilo que estava já não dá, isto aos vários níveis, falo também ao nível da governação das nações, das instituições civis. Então, acho que esta vertente carismática de inovação, mas, por outro lado, o realismo da governação, devem estar em conjunto. Joseph Ratzinger vai resignar no próximo dia 28 e até à Páscoa deve ser conhecido o novo Papa.